Salve, salve rapaziada! Salve! Uhul! Bloquito! De novo, juntos, aqui no estúdio. Mas hoje não é PC, né? Hoje é um periférico. Um periférico, cara. Como se fosse um tecladinho brabo. Tecladinho brabo. Com APC. Aco, né? Igual aquele acuzinho lá, o aco do vídeo, né? Do sorteio que a gente fez, né? É o mesmo, rapaziada. Só que é o seguinte, né? Estamos aí em promoções, né? Tá tendo promoção na AliExpress, inclusive hoje tá tendo. Cara, promoçãozinha top. Esse teclado aqui tá um preço, Botânico. Tá um precinho brabo, né? Nunca vi antes desse preço. É o menor preço que já foi registrado desse teclado aqui. Aí, tá vendo? Então, assim, a gente resolveu trazer aqui pra vocês. Pra vocês aproveitarem, rapaziada. Não só o teclado, tá? Outras coisas também que tem lá no nosso Telegram, né? Que, mano, hoje o dia vai ser pra isso aí, rapaziada. Então, fica atento lá, né? Que, mano, a gente vai postar tudo pra vocês. Aproveitarem aqui, né? Lá no nosso Telegram. Então, tem o link aqui na descrição. Mas também, cara, é bem fácil pra entrar. Você abre lá o Telegram. Vai lá no Telegram, vai lá na base, pesquisa, pesquisa. TJ Gaming. Vai aparecer o grupo lá. TJ Gaming, promoções. Entra lá no grupo, cara. Perfeito. Só ser feliz, rapaziada. E, mano, pode ser que seja a última promoção braba do AliExpress. Que tem o melhor preço ali, os melhores preços. Exatamente. Então, assim, eu já comprei algumas coisinhas. O Blocks também já comprou, né? Aqui na TJ a gente também já comprou algumas coisas, né? Então, assim, a gente tá aproveitando porque a gente não sabe. Não dá pra saber se essa vai ser a última ou se a próxima vai ser a última. Porque, assim, esse teclado, pelo valor dele, se aplicar já na próxima vez as novas taxas, já era. Não vai ter como. Vai ficar acima de 50 dólares. Vai ficar... Vai dobrar o preço dele. Nossa, aí vai virar uma fortuna. Vai ficar complicado. Então, mano, você que quer um acozinho brabo aí, ó. 50, 65B Plus, cara. Aproveita, cara. Esse aqui é brabo e a gente vai fazer um boxezona dele agora, né? Bora lá? Bora lá. Vamos abrir aqui a caixona. Caixinha dele aqui mostrando. E, mano, até a caixa bonita dele, né, cara? É outra coisa, né? Você vê que o produto é um produto premium, né? Um design brabo, arrojado, né, rapaziada? Puxar aqui as... Puxar os negocinhos. Olha lá. Vamos ver? Olha como ele vem, cara. Olha como ele vem todo bonitão. Inclusive, eu vou até gravar por aqui, rapaziada, ó. Pra pegar um ângulo melhor, né? Pra pegar um ângulo melhor aqui pra vocês. Olha lá. Tá gravando? Tá gravando. Opa. Olha lá, ó. Ó o tecladinho aqui, embalado, né? Tudo certinho. Se liga como vem o negócio, ó. Chique. Olha, mano. Meu Deus, cara. A qualidade dele. É bonita, né, velho? Você, só de olhar... Sensacional. Olha isso, cara. Não, ó. Ó a qualidade do plástico, né? O material, é. A construção do teclado. O teclado é, ó. É muito brabo, cara. Você bate, mas ele não é um bagulho fajuto, assim, cara. É. Aqueles plastiquinhos velhos, né? Tudo porcaria. Olha, você vai entortar o plástico só de bater. Exatamente. Isso aí é da hora, cara. E não só isso, né? Mas até o clique, rapaziada. É o clique, a sensação dele. É que, mano, a pessoa que nunca, nunca mexeu num aqua na vida, é difícil de ter essa noção. É complicado. Tá ligado? Mas, assim, é muito diferente das marcas que vocês estão acostumados aqui no Brasil. Tá muito diferente mesmo, tá? Realmente é bem diferente mesmo o suíte, cara. Ah, é. O suíte que tem as marcas aqui no Brasil, normalmente é aquele suíte altemo, né? É, altemo. Aquele mais baratinho. Que é mais básico, né? Desgasta muito rápido, básico. Não é que é ruim, né? Porque, mano, eu já usei por muitos anos, né, o aqua. Aco não. O altemo. O altemo, com o suíte altemo, né, no caso. E, cara, durou bastante tempo. Só que às vezes tem aquele probleminha, né? Tipo assim, que para de funcionar, né? Duplo click. Exatamente. Então, você tem que trocar o suíte e tal, né? Mas esse teclado aqui, ele já é hotswap. Já é hotswap, ou também pode trocar o suíte. Apesar que o suíte dele é muito bom. Muito bom, já. Esse modelinho é um suíte cream. Cream blue? Tá até aqui, ó. Cream blue. Traz aqui pra eu mostrar pro pessoal. Pega aqui a caixinha, ó. Marcada aqui. Olha lá. Cream blue V3 Pro, que é um suíte próprio da Aco, né? Então, é um suíte que tem muita qualidade. Tá, aquele é lindo, né? Tem esse negocinho aqui, é de volume? Eu acho isso muito chique. Isso aqui, você pode configurar pra várias outras coisas. Mas, por padrão, ele é de volume. Mas, você pode configurar pra colocar um macro aqui. Ele tem software? Tem o software dele. Você consegue controlar o RGB dele, que inclusive ele tem RGB também, né? Tem que ter, né? Tem que ter RGB, né, Blox? Teclado Aco, cara. Vem brabo. E, cara, além disso, ele é sem fio. Então, tipo assim, você pode usar ele com fio, né? Tem a conexão aqui do USB-C. Mas, aí, você pode usar também sem fio, com o... Cadê o bagulinho dele? Acho que tá... Cadê, ó? Aqui atrás, ó. Tá escondido, roxinho, bonitinho. Ou, você pode conectar pro Bluetooth também. Ou seja, ele é trimode, né? E, ó, que da hora, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Colocar ele aqui do lado, ó. Ele não é um... Ele é um pouquinho altinho, assim, né, Blox? Se a gente olhar de ladinho. Agora, sobe as perninhas dele aí, Blox. Vamos lá. Ele tem dois níveis, né, ó. Esse é o mais alto, né? O mais alto, né? O mais alto, ó lá. Tá vendo, rapaziada? Ó, que bonito que é. O mais alto, né? Ó, tipo, vim pra cá, fica mais bonitinho, ó. Cara, gostoso, velho. E aí, tem a parte média, né? Mais ou menos. Ó, que você abaixa aqui. Aí, você levanta só esse meio que do meio. Que da hora, velho. Mano. Aí, ele não fica tão alto. Mas ele fica tão alto. Fica levantadinho assim. Mas também não fica tão baixo. Exatamente. Meio termo aí, né? Meio termo. Exatamente. E, mano, antes da gente ver ligado, né, e tal, né, aceso, vamos ver o que vem na embalagem ali também, né? Tem mais coisa, eu acho, né? Tem mais coisa aqui, vamos ver. Olha que bonito, cara. Ó, tem manual, né? Ó, o manual. Manualzinho aqui, se você quiser ler. Manualzinho, mas tá em Chinese, né? Tá em Chinese. Tem que traduzir. É, só em Chinese aqui. Tá no Dr. Google lá. Ah, tem um inglês aqui também, né? Dá pra ler. Dá pra ler. Além disso, tem uma outra caixinha aqui, né? Que provavelmente vai ter o cabo aqui, o cabo USB dele, né? USB tipo C e além, né? Antes do cabo, vou mostrar pra vocês. Olha o que ele vem, botão. Que coisa legal, né? Ah, que o nome dele vem disso, né? Exatamente. O nome desse tecladinho é o Aku 575B Plus, modelinho Dracula Castle. Ou seja, ele vem em umas teclinhas aqui, umas keycaps. Olha que bonitinho. Cara, toda tematizada, meio que o Halloween, tipo o Drácula. Olha que bonitinho. Olha isso. Tem a lápide aqui, um fantasminha. Então, cara... O que é isso aqui? Cara, acho que é um vampiro. Oxi. É um vampiro. É um vampiro. É um Drácula. Vampiro doidão. Mas aí, cara, se quiser, você pode trocar as teclas aqui, né? Que ele tem um removedor, que eu vou mostrar pra vocês. Você pode trocar as teclas e deixar personalizado o teclado. Que da hora, né? Já vem, né, mano? Isso é da hora. Pelo valor dele ainda, Aku, vem esse bagulhinho aqui, ó. Da hora aqui, ó. Legal. Sem removedor, né? Sem fio. Sem fio, é verdade, né? Tem esse detalhe. RGB. Caraca, mas o que? Mas vamos lá. Olha isso. Tecladinho. Vem também o cabo, né? Vem aqui todo protegido. USB tipo C. Ah, tipo C, ó. Tipo C já. É, tem que ser, né? Não dá mais pra ser aquele V8zinho lá. Porcaia, não dá mais, né? Aí conecta aqui no PC mesmo. E liga o tecladinho pra carregar ele. Fechou. Ou se você quiser usar com fio mesmo, né? Brabo. Vem também isso aqui, ó. Esse colante... Colante não, né? Esse negocinho aqui indicando que é um Aku... Brincadeira, não é? Esse aqui é só uma mensagenzinha. Tentando pegar as coisas aqui, ó. Ah, tem bastante coisa aí. E ainda vem duas ferramentinhas aqui. Deixa eu tirá-las da embalagem. Mas a primeira, essa aqui, é pra remover a keycap. Seu nome... Ou é... Não. Isso, cara. Ah, esse aí é do switch, né? Esse aqui é do switch. Esse aqui você vai remover o switch, certo? Então você vai clicar, pegar, né? Tira a keycap e pega esse aqui e remover o switch. Vamos fazer um teste? Será que ele vai quebrar? É, vamos ver. Pra tirar a keycap, ele também vem o removedor. Ah, lá. Aqui, ó. Bonitinho. Vamos lá. Então vamos lá. Vai, você tira esse ou tira o switch, pode ser? Pode ser. Calma aí que ele tá meio... Ixi, embramou. Embramou, embramou. Dá nada, dá nada. Relax. Embramamos. Aí, ó. Já é. Vamos ver. Aí tem o switchzinho aqui, né? Switch blue. E agora é só pra tirar o switch. Ele é hot swap blue, né? Então a gente vem aqui, ó, rapaziada. Clica no mute aqui, ó. Vou acelerar mais. Aproximamos um pouquinho. Olha lá, rapaziadinha. A gente vem aqui, só segura o teclado aí que eu vou... Aí, ó. Nossa, facinho. Cara, facinho. Aquele... Ui, ui, ui. Quase derrubei a luz aqui. Ui, ui, ui. O... Como que chama aquele outro? O Temo, né? Ó, o Temo. Nossa, aquele ali parece essa chumbada. Chumbado ali, viu, rapaziada. Aqui, ó. Já saiu o switch. Inclusive, dá pra gente já ver aqui agora o switch, né, blog? Olha lá. Exatamente. Suitezinho cream blue V3 Pro. Cream blue, né? Aqui, ó. Cara, bonitinho, viu? Bonito, né, mano? Ah, gostei. Eu gostei também da sensação dele. Apesar de ser um pouquinho mais barulhento, né? Que se chama o modelinho blue. Mas, cara, a sensação dele também é muito boa. Nossa, é gostoso, cara. De apertar é gostoso, blog. Mas, assim, tem os caras que lubrificam, né? Que abrem todo o switch. Aí vai. Aí tem que ter paciência, né, blog? É, personalizar o teclado, né? Tipo, customizar. Aí tem que ter paciência. Eu não tenho paciência, não. Eu prefiro pegar e usar do jeito que vê. É, exatamente. Tipo, esse aqui já vem do jeito muito legal. Vem muito bom. No máximo, no máximo, o que eu faria é comprar a parte, tá ligado? Ah, que tira o barulho. Alguma outra cor. Ou não? Não, um switch, um switch diferente, sei lá. Ah, um switch diferente, sim. Uma rosinha. A rosinha é boa também. E aí, tipo assim, colocar ele no WSD, espaço, tá ligado? Que é o que usa mais. Faz sentido. Aí fica a galera da hora, tá ligado? E agora vamos ver os preços? Cara, vamos lá. Vamos ver os preços. Ó, já deixei aqui separadinho. Já tá aqui, rapaziada. Ó, pega aqui, Bozeny. Olha isso. Teclado mecânico do nosso grupo aqui. Uh! Mano, teclado via, ó, 2.4 GHz, Bluetooth, USB-C, 256, cara. Mano. 2.5 GHz nesse teclado. Então, ó, entra lá no Telegress, que, ó, mano, tem que usar o cupom ali também, né? Mais moedas, né? Usar as moedas do AliExpress, cara. Mas, mano, tá muito barato. Mano, vale a pena, hein, boss? O que você acha? O que é isso? Onde que você acha um teclado laco com essa qualidade, sem fio? Brabo demais, cara. Nesse, com RGB, com software, nesse preço, cara, você não acha? Não dá, né, mano? Não dá. É muito difícil. É muito barato, realmente, né, rapaziada? Muito baratinho, vale a pena. Ih, pacor, né? Eu vou tentar colocar aqui sozinho. Eita, alguém caiu, né? Deu barato. Tudo bem, Gui? Oxi. Então, ó, vamos tentar pôr aqui também de novo, ó. Já voltar o switch, né? É, já voltar o switch. Não sei se coloquei do lado certo. Vamos pegar uma cake cap aqui. É, vamos trocar, né? Substituir. Fazer uma... E ver como fica. É, eu mostro o pessoal também. Mas, cara, vale muito a pena. A qualidade, velho, é sensacional, mano. Ó, você torce assim o teclado, rapaziadinha. A gente tá meio lacrado aqui. Tá lacrado? É complicado, não é melhor não. É, melhor não. Cara, é muito fácil também de trocar. Ah, e vamos ligar ele, hein? A gente não ligou ele, velho. É, vamos colocar ele no PC. A gente já volta, fechou? Bora lá. Ligamos aqui então, né, Blocks? Ó, bora lá. Olha isso, cara. O que é que o tecladinho tá conectado aqui, ó, sem fio, funcionando perfeitamente. E, mano, eu já coloquei também aqui o software da Ako, cara. Vamos ver a beleza dele aqui primeiro, né? Ó. Bonitinho, né? O RGB dele, não é que é RGB porque as teclas não são transparentes, né? Então não vai ficar mostrando tanto. Não vai mostrar na letra, né? Mas é um RGB, cara. Mas é bonito, né? É bonito, Blocks. Com fundinho assim, fica muito bonito. Aqui tem RGB na lateral também, né? Como se for pessoal aqui, ó. Com a caixinha LED aqui, cara. Ah, mano, bonito, cara. Bonito assim. Eu gostei, eu gostei. Pelo valor, cara. Eu teria, assim, uma boa. Com certeza. Cara, olha isso. Eu já baixei o software da Ako aqui. Além do mais, né? Além do mais, né? O Extra, que é o software bem RGB, você controlou a macro, RGB, tudo o que você quiser, cara. Vamos lá. Vem aqui no perfil e tem uma aba aqui de compartilhar. Que o pessoal compartilha umas configurações de luz que eles fazem do RGB. Tipo assim, se eu crio aí uma, né? É, por exemplo, você pode vir aqui nas luzes, tem todos os... Eu gosto da cor roxa. Tem os predefinidos. Porém, você pode editar aqui, ó. Aí, ó. E editar tecla por tecla, cara. Você pode vir aqui, ó. Selecionar a corzinha que você quer. Você vai tingindo ela, ó. Tá vendo? Esse roxinho aqui é bonitinho. Entendeu? Não é rosa, na verdade, né? Não sei, ó. Aqui tá de uma cor, aqui tá de outra. É, parece outra cor na câmera, né? Mas, cara, é um roxinho mesmo. Rosa, vai um assim. É, da cor deles, né, no caso. É, da cor da Ako. E, mano, ó, um teclado desse valor, que tem software, cara. Que isso, é muita coisa. Tá sem fio aqui, né? Sem fio, nada aqui, ó. Vamos ver até onde vai funcionar? Até onde vai funcionar? Até onde vai funcionar? Deixa eu ver. Vai, vai andando, vai andando lá. Andando aqui, ó. Vamos ver. Ó, o conector tá ali, né, rapaziada? Tá ali naquele PC. E o bloco está aqui, ó. Tá apertando aqui, ó, o Windows. Tá funcionando? Ah, mano, tá funcionando. Mano. Vou descer a escada. Desce a escada. Ah, o bloco vai descer a escada, rapaziada. Vou ficar lá embaixo. Só dá seu microfone aqui pra mim. Porque senão ele vai perder a conexão e não vai conectar mais. Ó, rapaziada. Aqui é experimentos. Experimentes. Olha lá. Ele tá indo lá. Mano, eu tô aqui, ó. Não tem nada comigo aqui, ó. Vocês estão vendo. Vai lá, blocos. Olha lá, blocos. Vai, vai apertando. Tá funcionando, rapaziada, não? Parou. Parou. Faz mais uma vez. Faz. Ô, louco. Desce mais. Desce fazendo. Ó, louco, rapaziada. Olha isso, cara. Mano. Aí, parou. Fica aí. Aí, tá funcionando. Deixa eu ver onde você tá. Pera aí. Vamos ver aqui, rapaziada. Vamos ver onde o bloco está. Eu acho que vai falhar aqui o microfone. Talvez falhe aqui o microfone. Olha lá o bloco lá. Ô, louco, cara. Mano. Ó. Realmente é bem longe, hein, galerinha. Então, assim, você viu que a conexão não perde tão fácil, não. Olha lá, o bloco voltando aqui. Ô, louco, cara. Vale a pena. Pega esse microfone aqui de volta, ó. Cara, dá hora, hein? Curti, hein, blocos? Ah, eu curti também. Brabo. Bom, a gente já viu ele ligado, né? Agora, vamos ver o seguinte. Vou mostrar o que mais vem nele aqui, porque faltam algumas coisinhas ainda, né? Exatamente, ó. Veio um extra aqui, que a gente não mostrou antes, mas, ó. Vem suítezinho extra, caso você tenha um problema com o suíte, né? Se você quiser trocar, ele já viu as cinco reservas. Suíte, o Cream E3. É. Caraca. Já vem cinco. Então, cara, se você tiver um probleminha, começa a dar problema daqui, tipo, um ano, dois anos, não sei quanto tempo, né? Tem aqui, não precisa comprar outro suíte, né? Já troca aí direto, que vem esses reservas. Cara, muito prático, né? Exatamente. Se alguém souber pra que serve esse negocinho aqui, coloca aí nos comentários, cara. Mas vem essa borrachinha aqui. Deve ter no manual, mas, enfim, né? Tem essas borracheiras brancas aí também, né? Pra quem quiser usar, tá aí boa também, né, Blox? Exatamente. Uma borrachinha. Então, bom, rapaziada. Acho que é isso, né, Bloqueira? Cara, foi isso aí. Isso aí, cara. Tecladinho dá pra pegar ele aqui, ó. Cara, aprovado, né, Blox? Fala aí. Pra mim tá mega aprovado. Aprovado. Esse teclado é muito lindo. Pra você que curtiu, tem o link dele aí, né, no caso. E se você estiver lá no Telegram, rapaziada, sempre que tiver alguma outra opção também, né, ah, Botani, eu não gostaria dessa cor, eu quero a cor, sei lá, verde. Também não é só esse teclado, tem esse teclado, tem outros modelos também, né? É, tem outros modelos, na verdade, né? Tem outros suítes também, né? Cara, você não curta o suíte blue desse teclado aqui, tem outras versões. Tem muitas opções, né? Cara, é muita opção, muita opção. Aproveita, então, ó, aproveita que, né, estamos aí diante... De uma situação meio... Uma situação... A gente não sabe muito o que vai acontecer. Horrorosa, né? Dos nossos parceiros governantes, né? Que realmente... Mas, enfim, né? Não vamos entrar em detalhes, né, rapaziada? Vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse assunto, mas, infelizmente, né, a gente tem que aproveitar enquanto é tempo, né? Cara, essa aí pode ser a última promoção, você pode garantir esse teclado, cara. Então, corre lá. Fechou? Corre lá, rapaziada. Aproveita e, mano, qualquer coisa, é só mandar lá uma perguntinha. Manda perguntinha no post ali. Mano, quero tal cor, quero tal cor. Tem? A gente coloca lá pra vocês. A gente vai lá e coloca. Tranquilo. Belezura? Falou, valeu, grande abraço. Até o próximo vídeo. E-hou!